Fala galera, tudo bem com vocês? É o uso aqui na área mais uma vez Pra tá gravando um vídeo Pra vocês aqui de react Aí no canal Dessa vez eu vou gravar aqui do Patrick Belmiro Que é o apresentador Porém, o canal chama Belmiro TV Óbvio né, ó, descobriu o Brasil O nome dele é Patrick Belmiro E o canal chama Belmiro TV Ah vá Tá bom, ó, aproveitando aqui Que eu tô mostrando pra vocês o canal Vocês, é, eu deixei já o meu like Aqui no vídeo dele Peço pra que você deixe no meu também Já sou inscrito no canal Já tenho sininho de notificações Acionado aqui E vocês podem fazer isso no meu também Pra tá sempre recebendo as notificações aí Dos vídeos novos, né Dos reacts Entre outros estilos de vídeo aí Atualmente eu tô fazendo mais reacts Porém, a gente tá sempre Fazendo outros vídeos aí Muito legal Aí no canal Bom É... Bom, sem mais enrolação Vamos logo pro vídeo E depois no final Vou tá lendo aí Alguns dos comentários Que tá aí no vídeo dele Bora pro vídeo Agora nós vamos ver aqui Declarações polêmicas Declarações daquela galera Da Red Pill Green Pill Não sei o que lá Pio Agora tem um cara de Pio, né Eu não sei nem o que significa É um povo muito louco aí Essa Green Pill aí Eu não sei nem Nem o que que é Na verdade Nem a Red Pill Eu entendo direito, né Agora já inventaram Green Pill Pra piorar a situação Eu vou botar a minha opinião também Pra gente ganhar logo o processo E essa roupa aí Tava sem... Ixi, aí o processo Ninguém quer não, né Eu acho que tá tirando uma onda, né Mas hoje em dia O nego processa por tudo As pessoas processam por tudo Então... Tem roupa pra gravar, né Já usei as roupas Tudo nos vídeos Vou botar um roupão aqui Tá pra diferenciar Vamos lá Dá o plebe Que boa Como é que é? Como é que é? É porque 18 anos Não pode ficar com gorda Nossa, véi Que cara patético, né, mano Que que não sabe disso Eu acordo todo santo dia Eu treino boxe Eu acordo todo santo dia Eu vou pra academia Eu quero uma pessoa de valor Do meu lado Eu me cuido Aqui tem quad... É porque... Não tem valor então Se não for do jeito que ele quer Não tem valor não Tem que ter só as características físicas Que ele quer 30 mil em lente no meu tempo É uma pessoa que se cuida Uma pessoa de valor GG pra mim é que não dá Quanto eu como saudável Ela vai lá e se afunda no McDonald's É arrogância minha Falar que eu não aceitaria uma pessoa assim? Ou eu estou conhecendo o meu valor? Tá cheio de leite na boca Você viu? Tô cheio de leite na boca Cara, pessoa de valor Não é aparência É caráter, entendeu? O cara que fala um negócio desse aqui Pra mim é um idiota, mano Desculpa Mas pra mim é um idiota Porque não quer dizer que a pessoa tem Não tem o padrão que ele acha de beleza Lógico Ele tem todo o direito de achar um padrão de beleza Bonito e tal Mas não tem direito de falar que essa pessoa tem menos valor que ele Ou que outra Porque não tá no padrão que ele quer Às vezes a pessoa do padrão que ele quer tem menos valor Do que a pessoa do padrão que ele não quer, entendeu? Não tem caráter Não vai ser uma pessoa que vai agir direito com ele E ele vai tomar na tarraqueta Que onda é essa? Não, mas ó Vamos, peraí Calma Respira O errado não é você ter suas escolhas Todos nós temos Às vezes Eu gosto de mulher de cabelo cacheado Então quer dizer que eu tenho preconceito com mulher loira Com mulher que tem o cabelo liso? Mas eu não fico por aí, tipo, falando toda a água Ai, eu não fico com a loira Essa exposição é que é estranho, é desnecessária Você vai ofender as pessoas sem necessidade É ofensivo demais Eu acho que é fundamental, ele viu? Todo mundo tinha que tomar uma água aqui Bebam água, galera Bebam água Que os rins, fígados, esôfagos, tudo agradece Meu Deus, tamanho da água Agora eu já posso continuar aqui Ah, esse cabelinho dela aí, pô Eu acho charro, cabelinho massa Ah, você falou Cada um tem sua visão do que é bonito ou do que não é bonito Mas isso não quer dizer que a pessoa que não seja Por exemplo, você gosta de pessoa que tem cabelo cacheado Não quer dizer que a menina que tem um cabelo liso Tem menos valor que a outra Porque você não gosta Não tem sentido isso aí O cara falou lá Foi indiodícia As vezes doem, né? Tipo, do jeito que você fala, as vezes doem Mas, cara, é a verdade A verdade é libertadora Acho que não dá pra ficar passando a mão na cabeça das pessoas Falando que você é maravilhosas Perfeitas Que tudo que elas fazem Tem que ser aplaudido Não Se passar a mão na minha cabeça, eu vou adorar As pessoas hoje em dia querem tirar muita culpa, né? Tipo assim, ah, tem que ser aceitado do jeito que é Não, véi, se você pode ser uma pessoa melhor Se você pode evoluir, você tem que buscar a sua melhora Claro que você não vai se odiar Você aceita a sua situação, como é que você está Mas você procura melhorar Não é permanecer na situação Se liga na resposta que esse cara deu pra essa mulher aqui Amor, queria te falar uma coisa, mas não fique chateado Eu tenho me sentido pressionada Eu sinto falta de sair com meus amigos De ir pra festas e dormir na casa deles Traduzindo, sinto falta de dar pros amigos Mas desde que... Pera aí, pô As vezes a menina só tá com sal... Cara, ignorante, velho Porra, mas... É, é meio esquisito, né? Meio esquisito Porra, de ser solteira De ter uma liberdade, sabe? De ficar à vontade E de dar É, a ideia é de pio Pichanildo tá demais Essa põe é de pio, tô falando Começamos a namorar Você não gosta que eu faça isso Claro, não é quem que gosta de ser cor Eu preciso de espaço Ah, tem gente que gosta de ser cor no cadáver Colocar suas cornices pra lá É melhor a gente dar um tempo Mas pelo menos que vai ser rápido Só pra eu me sentir bem de novo Você entende, né? Se liga na resposta que ele deu Aqui, se esse cara aceitou Ele é um Zé Bubu É, se esse cara aceitou, cara Pelo amor, né? Aceitar um negócio desse Não tem como não, né? Impossível Tá óbvio que essa mulher Quer fazer a desgrada dela lá E depois voltar pro cara Pelo menos ela falou com o cara, né? Isso pelo menos Não traiu o cara, né? Ela quer separar Mas o cara aceitar isso aí Baixaria demais Quer espaço? Vira astronauta Nosso relacionamento não Resposta precisa Inflexível E merecida Se ela te pedir um tempo Termine imediatamente Não existe esse negócio de tempo Não sei o que Ou é ou não é Negócio de dar um tempo Pra pegar e ir lá E aprontar E depois voltar Isso aí É frescura, né? Dê a ela a eternidade Assim ela terá todo o tempo do mundo Pra pensar É, eu acho que aqui, né? Apesar das falas grosseiras O cara respondeu certo Pô, que negócio de... Ai, não É o que eu tô pensando, é Vai pensar Pra você ir tando em outro Ai, isso é estranho Se seu namorado Sua namorada Vem com papinha Ah, vamos dar um tempo Só pra eu pensar Tá querendo dar Ou tá querendo comer uro? Isso aí é certo Quem tá falando aqui É redpill Porque eu sou redpill Eu sou bluepill Eu sou tens, hein? Sei lá Aqui, eu tô de azul Então eu sou pílula azul Bom, namorada pode ir na... É, eu concordo com o que ele falou Que isso aí não existe Casa da amiga Passar a tarde Pode Eu acho que pode Vou dar logo minha opinião Agora vem, bafo Diga a vocês Eu antes dele falar Eu também vou dar minha opinião Lógico que pode Não tem nada a ver, pô Contraponto Muito obrigado pela sua pergunta Ótima pergunta É claro que pode Não vejo problema nenhum Desde que seja uma mulher Que não se aprove A amizade Que isso, saudem Que autoritarismo aqui é tóxico Se você não quer relacionamento tóxico Você sai Da mesma forma que você, mulher Também tem o direito De falar com o seu namorado Ó, esse tipo de amizade Não é pra você não O cara trai a esposa O que você vai ficar cheirando No rabo dele? Se você anda com quem Trai a esposa Você também trai Ai, não é benção? Eu já não concordo com isso Eu acho que eu acho que é mais a questão do boato Também não adianta ir lá Também não adianta ir lá Tomar um café E a mulher só vir com o homem Dentro da casa dela Ai não faz sentido também, né? Agora uma tarde Entre as duas Entre uma amiga Dois amigas Elas bater papo Tomar café Conversar e fofocar Não tem problema nenhum É, aqui eu concordo com a maioria Do que ele falou É, eu tô vendo que tu é tóxico também Eu sou tóxico Me chame de Pripyat Não dê dinheiro Não Cara desse filho de uma igreja Segurando uma taça Isso é arrombar O que é aí, meu amigo? Dê presente Não vire Uber Não conheça a família E não leve na sua casa Esses benefícios Só dá pra quem é sua namorada Só saiba pra quem E quando você tá sendo bom Porque se você conheceu Uma mulher agora Você já tá lá Dando o telefone Querendo passar o final De semana inteiro com a mulher A semana inteira No meio da semana Vira Uber Coisa que tu não pode fazer É o que? Você conheceu a mulher E você pega ela no trabalho Leva pro trabalho Busca no trabalho Leva na casa da família Busca na casa da família Ela quer ir pra casa do amigo Eu acho que é assim Que se dá o relacionamento, né, cara? Ou tô estranho? Eu acho que não é qualquer uma É quem que você tá levando ali Com respeito, né? E que você leva também Porque no fundo Você quer uma brecha de oportunidade Pra ter um momento ali com ela, né? Só que nessa Você tá virando uma mulher Que nem é nada sua Então o problema não é você ser bom Fazer as coisas pra mulher Minha filha Mas se eu estiver fazendo isso Justamente pra ter algo com ela Porque a pessoa não olha Mas é o que eu tô falando A pessoa tá fazendo isso Porque quer estar junto ali E quer ter algo, né? Bom, sei lá Eu já achei meio estranho Esse discurso O outro fala Namorando Namorando Acabou As pessoas vão se conhecendo Vai aumentando a intimidade É, o negócio vai acontecendo Não é assim Papum e já era Vai conhecendo Vai acontecendo Devagar e sempre Vai evoluindo aquela coisa Até pegar e falar Pronto, eu acho que agora nós namoramos Então precisa ter uma escala Gradativa de subência Subência é foda Justamente fazendo pra ganhar intimidade E chegar no nível de namorar Claro, você não pode ultrapassar o limite, né? É saber por quem e quando Que é uma coisa que eu falo Que é você não dar benefícios antes da hora Ficar levando e trazendo mulher De novo Dar presença O problema dela é levando e trazendo Ela odeia o Essa daí nunca namoraria Jamais Tá que insista com ela Não tem chance Levou e trouxe É pra você comer E largar E levar a mulher em casa E essas coisas assim Não dá certo Come e solta no meio da rua Nossa, aí é foda Levar na sua casa Conhecer mesmo que rapidamente A família Isso é uma atitude Que você só deve fazer Porque a sua namorada Tá ficando Pra virar namorada, moço Como é que faz? Que tem um processo Exatamente Isso que eu tô falando Porque tem um processo Pra isso acontecer Não é do nada Isso aqui, galera Muito louca Viaja Não dê presente Não vire Uber Não conheça a família E não leve na sua casa Intimidade pra lá Intimidades Esses benefícios Só dá pra quem é sua namorada Se o cara começar a se comportar assim Ele já vai parar de ser taxado de bonzinho E ser rejeitado Que uma das consequências disso É o cara falar assim Mário, tava ali Pô, tudo dando certo Tava conhecendo a mulher Parecia que tudo tava indo muito bem De repente Ela foi se afastando Esfriando Até que ela sumiu Por quê? Porque você entregou Beneficiante da hora Não tem nada a ver isso aí não Se afastou porque o cara não sabia Progredir corretamente Você não vai chegar dando tudo de mão beijada Mas também Existe uma escala Vai discutir com a mulher mesmo Eu vou Pode discordar Mas ele tá discordando Se você tá discordando Você tá errado Não tem como o homem ficar Tá Não tem espaço pra argumentar não Que esse cara Se você tá discordando Você tá errado Discordou bem Tá errado Porque quem manda aqui Ele não é sádio Acabou Não tem negócio de conversa Não tem como o homem Ficar com a mulher Com mais experiência Você discussa o quê? Nossa Nada a ver, velho Não tem Vai, vamos ouvir Isso vai te perturbar O rei da tua vida A mulher tem mais experiência Essa aqui só Ela vai perturbar Se for um idiota Que vai ficar pensando nisso Por isso que eu falei O bonzinho Ele só se ferra a vida inteira O bonzinho geralmente É um cara mais reservado Não jogou bola com tantas mulheres Ah, então é por isso Que ele joga bola com as mulheres Ele não quer transar Ele vai jogar bola Primeiro Não pode Impótese nenhuma Ter ficado com ninguém No seu ciclo Você vai imaginar O homem ele é carnal Isso aqui é verdade Graças a Deus Minha mulher Nunca me bati Com o ex de minha mulher Nunca nem vi Nunca troquei Uma ideia Se você tá namorando Um cara hoje Que você ficou com o amigo dele Pode crer que ele já imaginou Muitas coisas Ele perturba toda noite Essa situação com ele Um amigo muito próximo Cada vez que o cara fala Com a sua mulher Você fala Pô, o cara já cobriu na pig Mas tem que ser maduro Você vai buscar uma mulher Em outra cidade Então pra namorar Como é que você vai evitar Esse tipo de É, não É meio complicado Mas nesse sentido aí Cara É coisas da vida Que acontece Não tem o que fazer Quem mora em cidade pequena Que tem pouca opção Tá lascado Complicado É Por exemplo Esse próprio corte Do Campari Que viralizou Eu ia falar isso Campari Ali cara Quem é um pouco mais esperto Eu tô falando o seguinte Cara Eu não sou obrigado A tomar a cerveja Que você pegou Não importa Se você é mulher Se veio de graça Eu tô com a minha bebida Sim Eu tô posturado Naquilo que eu quero fazer Eu sei o que eu quero tomar E ponto Então assim Hoje eu tô tomando Pau Porque é necessário É o que É o que Cara Eu tô tomando Pau Porque é necessário É homem Tomando pau Hoje eu tô tomando Pau Eu só quero levar Pau Então Eu tô com meu pau Aqui Tô botando pau pra dentro Eu quero Pau Se eu quiser soltar a coisa Eu lhe pedia Esse é um homem de convicção Tá certo Esse é um homem posturado Ele quer pau Ele levar pau E acabou Hoje eu tô tomando Pau Porque é necessariamente Pô Mas o cara Mó chato Recusou uma breja Da mina E se fosse o contrário Mano Eu tentaria empurrar Um gin na mina E ela Cara Não quero Não Pega o gin Amiga Não quero Aí eu tô sendo um puta Num assediador Entendeu Isso aí Meu amigo É chato Em qualquer ocasião Não precisa É Se ficar forçando A barra Ofereceu Falou não Já era Se ficar forçando A barra Aí Qualquer da situação Tá errado Essa discussão Toda Ai meu Deus Não pode aceitar O que a mulher Lhe oferece Porque senão Você é beta Beta é a jega Que pai eu criava Lá no quintal de casa Às vezes a mulher Quer criar uma intimidade Com você ali Lhe dar um beijo Dá uma sarrada Em você Não Que eu estou tomando Ngana Agora Estou tomando Um pau Não quero Isso aí Que demais Agora Se a mulher Ficar insistindo Não Toma Toma E também É chato Mas Não sei Se você quiser Aceita Não tem problema Você aceita Só porque Não Ofereceu Uma vez E você Não aceitou Aí Insistir É o que é o chato Oferecer E você aceita Se você quiser Ou não Tanto pra um lado Como porra Ou seja O homem é cuzão Nas duas Cara Nas duas situações Homem toma no c**o Se ele recusa Se fosse o contrário Ele está forçando Uma bebida na mina Ele é c**o também Então assim Cara Hoje Toma no c**o Você sozinho Você pra lá Essa manobra Foi o seguinte Lá ele vai lá Lá ele vai lá Lá ele vai lá Lá ele vai lá Eu entendo isso Só que agora O elástico esticou Pro outro lado Ih porra nenhuma Ninguém é diabo de elástico Vai ter que ter elástico Pra lá Meu irmão É Com as coisas viajadas Né Mulher vem oferecer bebida Eu quiser tomar Eu vou tomar E acabou É isso aí É isso aí Se a minha mulher Vem aqui me oferecer Uma bebida Eu vou tomar E pronto Acabou Não tem essa não Conversa O cara tá falando aqui Que é o seguinte Quando uma mulher Ele é solteiro Um exemplo Ela é solteira A mulher é solteira Ela oferece uma bebida Pra ele E ele não quer aceitar Aí ele não é obrigado A aceitar Não sei o que Beleza Ele não é obrigado A aceitar Mas Quem quiser aceitar Pode aceitar Mas na cabeça dele Tá falando que nenhum homem Tem que aceitar E pronto Acabou Agora Não usa essa palavra Não vou ter que Não Não é isso Ele é Redpill Ele é idiota É Ele é redpill Aí ele Não gosta de mulher Não Deixa eu terminar de falar Aí o que eu tô falando Redpill Então É essa galera aí Que você vai ver no vídeo Depois Não dá pra me explicar Que é muito É um beijo na boca Mas enfim Aí tipo assim A pessoa ficar Você falar Não A pessoa ficar insistindo Aí sim É chato Agora Te ofereceu E tipo assim Ela te ofereceu E você Não quis E ela não ofereceu Mais Normal Ela pode oferecer Não tem problema Nenhum Oferecer Tanto um homem Oferecer pra mulher Quanto a mulher Pro homem Entendeu Aí ele tá com as Conversas Isso aqui Que é assédio Não sei o que É Ah eu não quero Dar um beijo na boca Também não quero Essa cerveja não Agora eu tomando Um pau Foi foda Tô rapaz Eu tô tomando Um pau Porque eu quero Seis anos com a pessoa E um filho Terminei E ela ficou com vários Ou seja Ela fez vários Filmes adultos Com a rapaziada Só você colocar lá Se você tiver curioso Pra saber o que ela fez Coloca lá o mais violento Que ela fez com a rapaziada E acabei voltando O que aconteceu? Ela viu que a rapaziada Só quer rasgar a rede Dar lá em vários pedaços Gatorade na cara Esse cara tem várias Ah tá jogando bola É várias conversinhas Nada a ver Esse cara Vou rasgar a rede Jogar Gatorade Que onda é essa Transar E meter-lhe a benga Foda Ela vai lá Soca a carrinha por trás No dia seguinte Gente do céu Que isso Liga pra saber Como que ela tá Né Não tem mais o trouxa Pagando iFood Vou fazer igual O Orochinho agora Entra Carra Véio Pra faculdade Mas só tem só o que? Carinho na costela Não Esse cara é o melhor Na moral Eu vou seguir Esse cara Carinho na costela Entrada de carrinho Por trás Rasgou a rede Estourou o champanhe É só conversinha Toma carrinho por trás Se lascar As metáforas dele São as melhores Não véio Eu virei seu fã Queitorei de quente na cara Só isso Queitorei de quente na cara Uma vida vazia O corpo dela Virou consumo da rapaziada A mente pesou E ela falou O que que eu tô ganhando aqui Além de carrinho por trás E ficando sem sentar o dia inteiro Não Não quero essa vida não Vou voltar Vou voltar pro trouxa Pro trouxa Pro vedor Troxa Porque tesão Não tem você Aí o trouxa lá Aceitou de volta Só isso Tomando Queitorei de quente na cara O que que tem a ver Queitorei de mesmo Me explique por favor Nada a ver com nada Desse diado Desse gaytorei de aí Nada a ver com nada mesmo Cara Mas é engraçado Pô É o jeito que ele fala Aí até que dá risado Velho Não tem outra forma É engraçado É o nome dele Eu vou seguir esse cara No Instagram Elas querem direitos iguais Só na hora Da libertinagem Porque na hora De pagar a conta Elas não querem Na hora de trabalhar A mesma carga horária Que os homens Elas não querem Na hora de ter os trabalhos Mais árduos Elas não querem Claro velho Ninguém é besta Se eu pudesse trabalhar Quem é o otário De querer se foder assim Eu também nem ia querer não Se eu pudesse Pô Tá doido Eu não queria mesmo Também Eu vou Ai não Direitos iguais A gente quer direito igual Mas Separa as coisas ruins O ruim a gente não quer não Você é besta Não é Cada um quer o melhor Para a cis Só mostra que as mulheres São mais inteligentes que nós Exatamente Elas só querem as coisas boas Igual Quem é o otário De querer Eu não vejo feminista lutando Por ter mais vagas de mulheres Na profissão de pedreiro De minerador Eu vejo elas lutando Por ter uma posição de CEO Ah, o pior O pior é que eu já vi Mulher que trabalha de pedreiro Cara E não tem nada a ver Isso é o que ela tá falando É que a maioria Não trabalha com isso Mas vamos ser sinceros O homem tem mais força Que a mulher Biologicamente falando Então assim São raras As mulheres que trabalham Com isso de pedreira Pintura Essas coisas aí Esse serviço mais pesado Mas tem sim Não é que não tenha E nem que não possa ter É que não tem como Você vai comparar A força de um homem Com de uma mulher Para fazer uma obra Não tem como Não tem muito sentido O que ela tá falando Entendeu? Eu vejo elas lutando por ter E outra Ninguém é besta De querer De ganhar o mesmo salário No escritório Ou até mais E ficar carregando Saco de cimento Na cabeça Tá bem? Cara, os autos legislativos Isso aí é uma parada Pedreiro Se pendura Sobe não sei aonde Pega cimento Como é que a mulher Vai pegar um carro De não sei quantos quilos E carregar A mulher não tem força Biologicamente falando Claro que tem muita mulher Forte pra cará Treina pra porra É verdade Mas se você pegar No geral aí O corpo da mulher Não aguenta essas paradas pesadoras Como é que a mulher Vai fazer isso? Então é muito cômodo Muito fácil Então não se trata De direitos iguais Aquela história Elas querem O privilégio de ser mulher O poder dos homens E as consequências As responsabilidades De nenhum deles Porque na hora Que vai Na hora do vamos ver Tipo, ah não Mas aí eu sou mulher agora Quando interessa Elas não querem De direitos iguais Ah, você acha que elas Querem pra guerra? É, tem um ser humano É muito louco Todo sempre vai haver Essas discussões De diferença E igualdade Não sei o que Ai, saudade Minha namorada Não me respeita Pra mim Essa discussão aí Mais separa Do que Do que Dar alguma coisa Tipo de direito E tal Não joga bola De qualidade comigo É, grita comigo Não grita comigo Não me vê como homem Aí tu vai olhar A foto no perfil do cara Filtro de cachorrinho Tu acha que tua amorada Olha pra você com o que? Com cara de nojo Muitas delas Só querem saber Do seu iFood Que você tá pagando Ah, mas é a idade Idade? Meu filho já tem sete anos Corte de militar Sete anos Sete anos já dá tiro Sete anos já tá Na cara de vagabundo Greenpeace Moleque com sete anos Já tá comendo mulher Pra caralho Esse cara é bom demais Sete anos É o melhor Moleque com dezoito anos Com carinha de cachorrinho É, queria ser feito de cachorro Mesmo na mão da mulher É, galera Eu também acho paia Mas não em relação a isso Eu só acho assim Que eu sou um cachorro Todo mundo já sabe Não precisa botar um filtro De cachorro Cara, um homem que vive sozinho Faz café Esse cara aqui Eu tenho certeza Que ele tá fazendo um podcast sozinho Não tem ninguém do outro lado Uma só cama Tem sua própria renda Corre atrás dos seus objetivos Não é qualquer mulher Que impressiona esse cara Fica a dica Fica a dica Entendeu? Cara que faz café Pô, o cara é muito diferenciado Eu sou um cara diferenciado Então, porque eu faço café Então, quer dizer Que eu faço café Eu sou diferenciado Um ponto pra mim O cara forra a cama Esse cara é foda O cara corre atrás Forra a cama Eu não forro não Não gosto muito não Os objetivos Aí levanta às 6 horas da manhã Esse cara é foda De vez em si não Ei, mano Não finge que tá no podcast Não que é feio demais, mano Futebol Porque ele é mulher Fala assim Já que você vai no futebol Com seus amigos Vão na balada Aí, mano Aí, pois é diferente O que que tem a ver O futebol com a balada Aí nessa parte Eu já tô começando A concordar com esse cara Exatamente Apesar que eu vou Eu não gosto de futebol Então Tudo bem Mas são coisas diferentes Quer dizer Depende que o cara lá Ele chama séculos De jogar bola Se ele falar Mô, eu vou jogar uma bola ali Já fica esperto Né? Fala aí Jogar bola depende Então assim O que que eu acho De quem fala Vai no cinema Vai no café Vai no shopping Casam amiga Dá 100 lão Na mão da mão da mulher Fala Vai ela gastar dinheiro Entendeu? Não, rapaz Sem conta é pouco demais A mulher tá passando fome Você é lisa Você é lisa? Dá logo mil contos Fala Mô, eu gasto aí Essa porra Então deixa que ela Não precisa de seu dinheiro Não Exatamente Ela trabalha Mulher independente Quer dizer que ela Não tem a capacidade De ter o próprio dinheiro dela Machista Faz um programa Tipo de mulher Faz um programa Pera aí Calma Não, programa não Faz um programa aí Não de solteiro De mulher casada Futebol é programa De homem casado Então faça um programinha De mulher casadinha Entendeu? Não é programa De mulher solteira É, no geral Concordo com ele também Porque, né? Em termos gerais É de se concordar Assim com ele Mas Se for o termo Futebol Do outro carinha lá Que fala do Estourar Que torei de quente Na cara De entrar carrinho Por trás De jogar o futebol Bem jogado O futebol dele É diferente Do futebol Que eu conheço Mas enfim O OnlyFans Tipo as minas Fazendo tipo O OnlyFans Mano Na moral Sendo muito sincero Um cara que faz O que eu faço Um cara que tá Num propósito dele Que seja qualquer Outro propósito Um cara que tá Na correria O cara não vai Nessa merda Mano O cara não precisa Tipo ver Ver uma mina De Peladinha Virtual Senão que ele Ele tem mulher No inbox dele Porque ele dá pra ele Tipo pessoalmente É porque você é gostoso Você é bonito Olha como você se veste Olha como você tem Um cabelo bonito Olha como você é um cara Por isso que a mulher Quer lidar Mas nós seres humanos Normais A gente tem que pagar O OnlyFans Pra bater É verdade Tá pensando que todo mundo É rico Gostoso Assim como você Bonito Desse Jão É isso Bigode Iranias Não é todo mundo Quer delícia Não Então é isso que eu falo Quando você traz Tipo um conteúdo Tipo Red Nesse nível O cara assim Cara Você é um otário Na verdade Entendeu Por que eu tô fazendo Isso Por que eu tô dando Dinheiro E validação Pra essa mulherada O que eu tô tendo Em troca Nada Entendeu Os caras falam Validação Esses termos Que eles usam É muito engraçado Tá dando validação Você é um beta Você é um alvo Você é um não sei o que Dificulidade Os caras faz faculdade Pra falar de mulher Então quando ele percebe Que ele tá numa relação Totalmente favorável Dele com o sexo oposto Dele com a mulher Ele fala Não, peraí Deixa eu me priorizar primeiro E deixa Vamos deixar que essas mulheres Venham até mim Entendeu E elas vão Não adianta Não vai Lógico que vai Toda mulher vai atrás De um cara interessante Não adianta Tipo assim Ah, pô, o cara é foda Eu sei que é foda É muito fácil pra você Contei ironia Eles querem o cara mais foda Que elas puderem ter Entendeu Então esse assim É um ponto Que é legal Porque funciona Por que que dá treta também Tá gente Porque você vai pegar As meninas que vivem De validação Que gostam de validação E por aí vai Que são as meninas Mais estouradas no Instagram Exato Exato Entendeu Então assim Isso é de certa forma Uma ameaça pra elas Queira ou não Entendeu Entendeu Não entendi Põe O tema do final Mas beleza Acho assim Os caras falam Até umas paradas aqui Eu concordo Mas só Só Ah uma coisa Outra que eu concordo Não dá pra concordar Com tudo não Cara Tem umas coisas Que beiram Absurdo Mas tem umas coisas Que realmente Fava tudo Tem que concordar Né Eles ficarem falando De mulher Junta um bocado de cara Pra ficar falando De mulher Como que a mulher Tem que ser Como é que o homem Tem que agir Só isso Por si e só Já é cabaço Você é um beta Só de você tá aí Falando de mulher De homem De não sei o que Você é beta Isso aí é beta Concordo E é isso Já acabou Achei que tinha mais vídeo aqui Se você se divertiu Deixa o like E tchau Até a próxima O meu like Eu já deixei No começo Propaganda Não vou ver Eita Acho que eu pulei Sem querer Deixa eu apertar Pause Ixi Aqui Aqui ó Esse Eba Eba Bom É isso aí Esse foi o vídeo aí Vamos ver aqui Uns comentários aí Pra gente ler Só alguns Não vou ler todos não Que é Porque eu tô vendo aqui 152 comentários É muito Mano Como que é um canal Perfeito desse Tem só um milhão De inscritos Vamos dar um up Nesse canal Patrick Troca essa camisa Desfechando É Pô Realmente O canal do cara É muito bom Velho Esse canal Aqui logo logo Vai fazer 2 milhões Ali Sossegado Vou pegar Belmiro Você é muito simpática Ah Esse aqui É falando Do Belmiro É um falando Do vídeo Ah Não tem nada Falando Do Aqui ó O namoro É uma fase De conhecimento Não precisa Ficar com a pessoa Para conhecer É Ele tá falando Lá do começo Lá da mulher Que falou Que não tinha Que ir buscar No trabalho Não tinha Que fazer Nada disso Cada momento É uma fase Né Cara Você também Não vai fazer Isso com qualquer Pessoa Você vai fazer Com quem Tem interesse Né É Vamos ver Se tem Algum outro Aqui falando Bom É isso aí Bom Isso foi Algum dos comentários Que eu li Então Deixa o seu like Se inscreva No canal E Comenta Aqui embaixo O que você Achou Do vídeo E Comenta Aí O que você Quer Que traga Aqui pro canal Que a sua Sugestão É sempre Bem-vinda Não se esqueça De ir na aba Comunidade Lá Que eu sempre Tô postando Coisas Aí Né Em relação Ao canal Né Tô postando Que nem Enquetes É Toda a informação De tudo De novo Que há no canal Tipo Grupo Ou página Que nem Tem Tem a página Lá Do Facebook Tem Também Um grupo No Telegram Tem O grupo No WhatsApp A página No WhatsApp Tô sempre Postando Lá Na aba Comunidade Então Só ficar De olho Lá Eita Só ficar De olho Lá Que lá Tem as Informações Tá bom É isso aí Até mais Ui Tchau.